... solicitar a presença do escritor de Serra, residente em Serra, Vitória Espírito Santo, Clério Borges, para que viesse aqui fazer uma salva importante, e também os liderizadores e fundadores responsáveis pelo belíssimo evento, que é o Belão Poético. Por gentileza, Virgínio Araújo, Rogério Saudado, por gentileza. Rogério Saudado, por gentileza, Virgínio Araújo, por gentileza, e aqui é o comando de Clério Borges, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. A minha saudação do Espírito Santo para todos vocês. Nós estamos aqui agora, neste momento, enquanto os poetas estão se preparando para uma outra apresentação maravilhosa aqui, neste Belão Poético, neste local maravilhoso, neste momento a gente solicita essa abertura para fazer algumas homenagens. Tem um amigo nosso que, no evento que nós realizamos no Espírito Santo, ano passado, ele brilhou lá com a sua espontaneidade. É o nosso companheiro Luiz Gonzaga Marcelino, que nós soubemos que não pôde comparecer ao Belão Poético, este ano, por estar doente. Então eu vou pedir ao Rogério que receba das mãos de Imaculada, aqui a nossa companheira que veio de Vitória, Espírito Santo também, este diploma em homenagem a Luiz Gonzaga Marcelino. E a medalha vai ser colocada pela Senad, a Senad vai colocar a medalha, e você transmite aqui para Luiz Gonzaga Marcelino, nosso companheiro. Rogério, com a palavra. Luiz Gonzaga é um grande amigo, poeta, que a gente tem uma amizade muito grande, e...